Música 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 Faz um charme encaixado que dá pra usar e matar Sim, quase Encaixar só Mesmo a gente sendo ruim a gente é melhor que vocês Pega ele Pega ele Não tilta Não tilta Não tilta Tem que treinar 2 dias pra gravar Vocês são patinha Ué, ué, são patinha Música 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 Olá Brons Edges, aqui estou eu Pra contar pra vocês como foi o dia 1 Da semana 3 do nosso querido ser Beloido, que já começou com todos E luto após os nerds Nayumi Como é que fica o seu sentimento depois de Tudo isso que aconteceu com Ayumi, essas mudanças Você ficou triste com isso? Mas eu estou muito triste Cara, olha isso Que maravilha Música Música Fosto Começamos com o time dos apelões Tirando o máximo potencial, do uso do flash Pega a cabeçada Ih Vem que pega ara a reinsame Não foi interessante aqui agora Tipo de varão que você tem que ganhar fight 1 Esaco Muito feio E quando as lutas começaram de verdade Lá estava o time da Pai Se esforçando Pra tentar fazer a torcida ire embora mais cedo Os melhores entraram agora no time do Mokai, damage e segurou, garante a liberação pra cima da NHL, por um brinquando, caçador por suporte. Iniciação de novo da equipe da PEN, de novo vem a lentilão, o Aizer no campo, mas tá isolado, ele achou que ia barotar, mas foi barotado. Parou o jogo, mas acho que não é uma realidade, só se alguém é um acelar, dá tipo essa. Todo mundo é muito ruim, parabéns, bando de imbecil do cara. Na luta seguinte, as coisas estavam complicando pra PEN, até o Dinkendo, aparecer pra salvar. Porque agora eles gastam o engage pra tentar recuar, porque a equipe do Futsu já encontra o Carioca Dinkendo, pra salvar as esperanças da PEN. Mas vem chegando agora o Houses, a grande liberação, já leva um, pode levar o Dissambis lá em cima. E a PEN tem que erguer o Startup Imperador de Churima, porque o Dinkendo faz o jogo virar! Buscou mais! Olha o ex titular! Na sequência, o Jojo começou a dedicar seu jogo a nos mostrar toda a força dessa inovação, que é a NF Suporte. Que é inimigo, hein? Nesse tipo de situação, pode ser utilizado o Churima. Mas não sei se é assim. Eles compram a entrada com a parte final, então a PEN tem que ter paciência. O Houses e o Grins demoram um pouco mais, porque o encontro de Jojo ali tá quase morrendo pra batatinha. Porra, essa de personagem, velho? Como é pros caras de clima? Pô, lá desce! No top, tivemos mais uma luta, que na verdade, parecia mais, com uma briga de baixo. Eles querem perseguir, será que eles vão atrás? Entrou, buscou, vai tentar! Carioca! Vai demais! Gastou um flash muito bem o Houses! Põe a backline, enquanto que o Dissambis está avançado dentro do jogo a dois, vai ser eliminado. Não tem o que ele possa fazer, Jojo agora pode ser o próximo foco. O Weiser, Weiser vem junto com o Dinkedo pra conseguir o abate. E eles ainda encontram... Parabéns, viu, seu cocô? No fim, a PEN se salvou da torcida tentar tacar fogo na Baming House. Graças ao Dinkedo, que fez a partida terminar assim. Ai, ai, ai! E esse dano massivo, o ultimate do Thay, aqui na linha de frente, não pega tanto assim. O Weiser vem puxando agora o jogador. O Thay pode ser eliminado, justamente o que não acontece agora, vai ter o segundo house. E a equipe da Baming pra acabar ele! Dinkedo é o nome da pega-tala! Penta aqui o Dinkedo! Já em QD vs Liberty, começamos com o Micão mostrando que se um dia se aposentar do LOL, já tem emprego garantido em outra profissão. E o Micão ficou sozinho, mas o cavalo foi castigado, flash do Micão, pra poder escapar a Juleira lá de longe. Abre o tirambaço, um, dois, três, quatro de Juleira! Vai goleiro, vai pro Flamengo, caralho! No top, o Guigo mostrava a força do seu cacete, embrulhando o Kiari pra presente. A equipe da Liberty venceu, top! Top! O Kiari pula pra longe, o flash do Guigo pra perseguir todo o posto, ato ataques, pra poder garantir! Estou vendo aqui na parte inferior que o Kiari é obrigado a dar uma recuada! Ele tá muito atrás, hein, o Guigo! Meu amigo, você é mais solado! Na disputa do dragão, Oasis fez a diferença na luta, tancando tudo e entrando sozinho. Vamos ficar ligado, o Micão usou os fogos, castigou o Ace! Desgança! No barão, o Micão esqueceu os ensinamentos de um grande sábio e acabou caindo, e uma armadilha antiga. Micão, olha o Flank, companheiro, olha o Flank, Micão! Olha o Flank! Olha o Flank! Olha o Flank, Micão! No fim, a Liberty amassou a Kid na porrada e fez a partida terminar assim. Tá ligado? Olha a entrada do Kiari! Na backline de novo, castiga, castiga muito, onda de choque! Tá sendo demolidora pro time da Cage, eles vão se posicionando. Kiari pulou pra pegar o Vigo, vamos ver na sequência, porque o Micão tenta escapar. Por enquanto o Grafton e o Aces foram quem caíram, mas o piloto tá com a vida cheinha. Já levou também o Micão e a Liberty vem com tudo pra conseguir outra vitória! Pra dar o GG! Vitória da Liberty! Agora em Kaboom vs Fúria, começamos com o time da loja de informática. Partindo pra um dive, onde todo o risco já estava priamente calculado. Não tem cobertura desse Yuri! Opa! O Scary gastou um flash, errou o casulo! Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça! Já o Yuri aproveitou da força do seu decimite pra ficar o jogo todo, fazendo os otários correrem atrás dele. Tem dois, três, quatro em direção aí, o Yuri, o que é isso? O queridão gastou um flash, ele vem saindo e saiu! O Yuri pode ser pego aqui agora, o Gucci ainda não tem ultimate, bela entrada no Envy, será que dá? Só não morreu porque é coreano. Em seguida, o Envy demorou pra perceber que ele tava roubando as UTs, mas não sabia usar. Olha a Fúria tentando o Funko agora, achando que é o Yuri! Entrada agora na Fúria, o tudo ou nada, mas tá mais estragado do que é pra tudo! Limina a Fúria, mesmo assim, não tem liminação! Ó, se vi! Olha ela! Olha ela! O Yuri tem TP, ele pode se aproximar por aqui. O que? Toma no teu cu! Mas na sequência, o Envy finalmente esperou, pelo momento perfeito, pra decidir o jogo com sua ult. Mas de novo, a Kabu tem mais dano, mais recurso, persegue, vai pra cima, absorve, ainda vai dando uma pressão absurda pra cima deles! No fim, a Microfúria apareceu pra contestar o Dragão, e a loja de dispositivos eletrônicos do ramo da computação aproveitou pra fazer a partida terminar assim. Serada, a equipe da Kabu, o Lona, ele por baixo, os outros tiraram por cima, encontraram o Scary, utiliza o Rapel, vem voltando ainda! É o tudo ou nada, agora sim, pra decidir, o Good pode se eliminar, o perde agora, o caçado da equipe da Fúria! A Kabu tem vontade do Eric, o Lona, ele vai fazer a entrada! Aqui, acabou! Agora não dá mais, meus amigos, e tá lá! Explode o Nexus, Kabu, pra vitória! Já em INTZ versus os Grandes, começamos no top, com reja de companhia, esquecendo que o gigante acordou. Saiu muito bem, vem aí o destino, pra tentar segurar, será que vai dar tempo por ali, do ZDK fazer um trabalho? Olha como ele vai aguentando, resistindo, ele conseguiu sair sim! Vem aí do Noceros, foi aprisionado por ali, recebe o tornamento, rei de diga, tchau! O Ririti vai cair também, ele vai sendo perseguido, já tem o abate, e o terceiro vem logo na sequência! Você olha assim, o brasão antes de jogar, tem aquele instinto de jogo fácil, né? De novo no top, teve tanta movimentação na tela, que a Torre até desistiu de bater em alguém. O ZDK volta mais uma vez, vai tentaaaaaa, voltou, sensacional por enquanto! Garante o abate por ali, agora o NOSFEROS! Vai bater no carro, que dificuldade de bater, pô! Na sequência, os coreias da LUSVAGRES, acharam que iam cagar na cara dos brasileiros cansados, e acabaram, tomando uma invertida. Vem o destino, tem DP também, hein? Pra tentar se juntar, a RENJA vem chegando, o Ririti faz eliminado, vai ser eliminado, não tem muito o que ele pode fazer por ali, ele quer suplastar pra longe, tem abate por NOSFEROS, é mais uma pra ele, olha só, a LOS GRANDES tentando voltar! Vai aonde, papai? Mas no dragão, o time da LUSMAGRES, ligou o monitor, e colocou, um novo cúmulo na partida. Com quem fica esse dragão, deve ficar com ele, o TZ, o Ponte A1 tá chegando, mas é resgatado por ali, tem reset, vai passando uma era violenta, e encontrando o assalto no meio do caminho, tem uma check-stack, vai ter eliminação pra cima dele, a LOS GRANDES, encontra o caminho, caiu 1, 2, 3, 4, vem pro WC, vem pro WC, tá lá! Você não precisa ser o Naruto e carregar todo mundo, tá ligado? Você pode ser o cara do cachorro, velho, e ficar assistindo alguém carregar você. E a LOS GRANDES, poderia até ter fechado o jogo, se o Netuno, não tivesse ficado batendo parado, porque precisava fazer, algo mais importante. O não tem milagre certo, o jogo é da gigantesca LOS GRANDES, que vem de novo pra finalizar, o atalho de Nexus cai, segundo na sequência, Nexus exposto. O Netuno tava colocando sapato já, tá de brincadeira! No fim, a INTZ tentou com todas as suas forças, mas não foi capaz de segurar o time da LOS GRANDES, que partiu, pra mais uma vitória. E aí, meus amigos, as esperanças acabaram, porque sobrou somente o Nosferos, e nem ele vai sobrar! A LOS GRANDES vem pra VITÓRIA! Agora em Red vs Loud, começamos com o Aegis, deixando claro, que mesmo jogando bêbado, ele ainda era capaz, de ganhar o 2v2. O Avenger vem fechando, não consegue jogar pronto, o Avenger então é que toma a pancada, que o Croc aplica nele a entrada do Avenger! Flash do Croc, ele é perseguido, ele é eliminado! Agora o Tim, vai tentar descontar, o problema é que o dano, não é o suficiente, e o Tim ficou pra trás! O 2v2 no peita! E o Aegis, começou a perceber, que sua ult, só fazia peso na mochila, e tava usando logo, pra ficar mais leve. Ouro pra dentro do Pit, o Croc tá doidinho pra usar o Light, o alvo é sempre ele, em cima do Avenger, mas dessa vez... Tá confirmado, o Aegis é o pai do Reis! Já o Tim, viu que o robô, não tava fazendo o papel dele, e começou a ficar isolado, pra segurar sozinho, o Tim em linha. Olha a sujeira pra cima do Tim, 3 jogadores colados nele, e foi atordoado, o Tim vai sendo castigado! Pra poder, fortejar a backline, e falando em proteção, ele foi pego! Pegaram o Tim! Tem um novo doce do Barão pra finalizar o jogo, e o Tim, esse aí já existiu! Tá perdido no mapa, é? Depois, o Holt, usou muito bem seu dash, pra deixar claro, suas qualidades. Vai partir, Cocu, na perna esquerda, ele tá... Tavareeeet, tchashiba! Em seguida, a Laude, viu a oportunidade perfeita, de voltar pra partida, usando seus telefortes, de forma genial. O time da Laude agora, que é a jogada, é o robô que fica o teleporte, problema que a rede da galera, tá meio longe, então o Tim se aproxima, eles querem o Avenger. Manda prender os dois. No dragão, a Laude, teve a cara de pau, de aparecer pra contestar, e acabaram, sendo varridos. Olha o Aege, vai tancando todo o time da Laude, ele é puxado, o dragão ainda não foi feito, foi resetado, olha o Dano que entra pra cima do Celso, ele já é eliminado. A rede volta pra poder limpar a luta! Um a um, eles vão caindo, o Root segura o que pode, mas o Titã vai atrás dele, os abates vão saindo, e a rede vai levando a melhora, eles já garantiram a alma. E também tentam levar o jogo, Tim escapou com um flash, vai usar o seu ultimate! Eu ensinei pra ele que killou agora. No fim, a rede, sem dificuldades, afundou a Laude, no buraco do fundo da tabela, e fez a partida terminar assim. E não consegue dar sequência à entrada, já faz a chegada, mas já é eliminado, a rede não toma o dano que precisa pra ser abatido, o robô fica pra trás, ele pode do jeito que pode, mas a rede vem amassando, vem triturando a galera da Laude! É GG! Vitória da rede! Esse foi mais um CB loiro da zoeira, falou, bronzetes, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, fiquem com o dinheiro, explicando como a Pay conseguiu superar a crise. Já sentaram e resolveram a treta? Não, mano, resolveu em pé. O cara não queria sentar, eu falei, mano, vamos sentar pra resolver, o pessoal tá falando pra gente sentar e resolver, pá, os caras quis resolver em pé. Tchau, 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 tchau.